Tua glória enche a fé, Tua glória enche o céu, Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, Maravilhoso é poder Te adorar, Maravilhoso é tocar em Tua presença, Maravilhoso é que o C plantar é isolado, para o Senhor cantar é doce, Para o Senhor cantar é doce para o Senhor e cuore a tua presença, Vi abrigo e crema que... Aleluia o 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